O que é que você está na área? O que é que você está na área? O que é que você está na área? Para ver, Thiago Machado! Eu sou louco aqui e isso me foco Amor, amor, onde tu está? Eu nasci comigo tem dois dias Me falaram que tu está no Atalaya Ah, Atalaya não, eu estou em casa, estou na terra E aqui, que muda meu pai Não há no... Isso! Atalaya não é nada, eu nem você não é a prisão Eu não sou eu, 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 a prisão